Hoje eu quero responder a dúvida aqui do Everton Maia, que perguntou o seguinte. Fala, Daniel. Eu faço customizações de Action Figure e uso pincel e tintas vinílica. Posso utilizá-las no aerógrafo? Se você estiver falando das tintas vinílica fosca, que são a base de solventes, eu trabalhei bastante com essa tinta na época para fazer alguns exercícios, estudos. Essa tinta é a base de solvente e ela é muito legal de trabalhar no aerógrafo, pois elas são muito similares à tinta poliéster automotiva. Então, o que eu sugiro você é utilizar o próprio diluente dessa tinta para você conseguir uma homogenização dela na hora de diluir, de preparar. Recomendo também que você faça uma preparação prévia, pois essa tinta é muito mais viscosa, ela é bem mais grossa. Então, na hora de você preparar essa tinta, ela é um pouco mais complicada, mas você preparando em um recipiente separado, chegando ali nos testes, de diluição, que você não deixe 100% pronto na hora de você pintar, é o mais indicado, pois quando você for pintar, você tem uma margem de diluição ainda maior e assim consiga fazer efeitos, texturas e muito mais efeitos com o seu equipamento, sem correr o risco de entupir. É claro que se você puder passar ele na peneira daquelas de tinta automotiva, vai ser muito bom antes de jogar num recipiente final definitivo, para depois você usar em seus trabalhos. Assim, você garante que a qualidade do seu trabalho vai ficar muito, muito mais impecável e o seu aerógrafo não vai ficar entupindo constantemente durante o processo de pintura, pois tintas à base de solvente, com o passar do tempo e a utilização, ela pode criar alguns resíduos de tinta seca e acabar caindo dentro da tinta, e isso acabar influenciando aí na qualidade do seu trabalho e também na experiência que você está realizando durante a sua pintura. Então, só toma cuidado com esses detalhes, faz a preparação prévia da tinta. Eu não sei te dizer, pois eu não lembro se essa tinta tem uma versão à base de água, se eu não me recordo deve ter alguma coisa relacionada a essa tinta à base de água. As tintas dessa linha à base de água, elas já são um pouco mais difíceis de você preparar, se existirem, pois a Saturno e a outra marca de tintas que é muito popular também tem uma tinta que é de uma linha à base de água, então essas à base de água já são mais difíceis e complicadas de você preparar. Então, só toma cuidado com esses pontos para você conseguir aí executar os seus trabalhos com facilidade. Sabendo disso, você vai conseguir então ter uma melhor experiência, um fluxo de trabalho muito mais agradável nas suas action figures. Só lembra de você preparar sua tinta antes, procura um recipiente apropriado para isso, pois tintas à base de solvente não é qualquer plástico que você vai ter que poder utilizar para armazenar. Então, sabendo disso, agora você tem aí um processo, umas dicas bem legais para você colocar em prática a partir de hoje. Então, nessa aula eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.